A Vera do Dia Mundial do Refugiado, a Agência da ONU para os Refugiados divulgou em São Paulo o relatório anual Tendências Globais. Os números de 2018 indicam como foi o fluxo migratório em todo o mundo. Segundo os dados do Acnur, alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, quase 71 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a deixar seus lares para escapar das consequências de guerra, perseguições e conflitos violentos. Isso faz uma amostra do tipo de engajamento novo, do novo paradigma que se precisa ter para melhorar a proteção dos refugiados a nível mundial. Trabalho muito perto das autoridades municipais, estaduais, federais, os atores em geral, sociedade civil, os empresários. E é precisamente isso o que o Pacto Global sobre Refugiados propõe. São sete anos de evolução e as causas, segundo o representante do Acnur, permanecem as mesmas. Guerras, situações de violações de direitos humanos, perseguições. Na América Latina, a crise na Venezuela é que chama a atenção. A Venezuela foi o país que mais fez solicitações de pedidos de refúgio ao Brasil em 2018. Um aumento significativo, já que em 2015 foram cerca de 10 mil e em 2018 mais de 340 mil pedidos. Um deles foi o do José, que chegou ao Brasil há dois anos e meio. José, como você foi recebido no nosso país? José é um dos acolhidos pela Missão Paz, entidade da Igreja Católica em São Paulo que trabalha no acolhimento de imigrantes. Para o padre Paolo Parisi, há avanços nas políticas governamentais, mas há também aspectos a melhorar. Não havia articulação entre município, estado e governo federal. Agora está tendo, está tendo diálogo, planejamento, deslocamento de pessoas. O que falta, talvez, é melhorar o pós-interiorização. Ou seja, depois que as pessoas são transferidas num lugar, por exemplo, a cidade de São Paulo ou cidades menores, ajudar nesse outro processo, que não dura simplesmente um ou dois meses, mas dura anos. Aos 47 anos, José espera conseguir trabalho em São Paulo, para então trazer a família que ficou em Roraima. Como tantos outros, espera um dia voltar ao país de origem, quando a situação melhorar. Como sobreviver um ali? Nada, não pode. Tinha um que migrar a outros países para poder subsistir, viver. Um movimento que se repete mundo afora em escala de milhões.